O que tá acontecendo, gente? O que que foi? Desculpa. Também tá fazendo a dieta da fé. E come, espero o milagre acontecer. Tá me achando... Desculpa. Quanto mais grosso pra mim... Salta. Desculpa, mas não pode. Vou tirar de dentro. Agora, o que me... Peraí, peraí, vamos fazer de novo. É a paz? Não. Acho que é o suficiente, acho que é o suficiente. Eu gostei dessa água, vou beber, não. É da cidade, mãe. Que delicia. Que delicia. Atenção, galera! Essa casa... Tá errado? Claro que não, ela serve pra alguma coisa. Eu consigo fazer com a língua o movimento das... Caramba, a Marraia virou árabe do nada. Olha aqui, é muito curioso, você não tá cobrando nada. A única coisa que não cobra aqui na sociedade... O celular... Celular... Masqueiro, masqueiro. Dê isso não. Coloca lá. É... Disfarçando. Olha... Obrigada mesmo, querido. Oi. Eu não tenho que falar não. É o Júlio, também quero curtir. Desculpa. Júlio... Será que é o que eu tô pensando? Eu não sei, porque eu esqueci. Oi. O Júlio fala, graças, estou sem palavras. Toca de recolher, imbecil. Daqui a... Nas cinco horas... Porra. Já arrasta pra dentro, hein? Não, você já tinha falado? Não sei, fiquei perdida. Não, tá certo. Já arrasta pra dentro, fala de novo. Tá certo. Não, não. Mas antes eu vou ficar por aqui. Hã? Tu acha que isso fez certo? Foi isso que tu mandou falar? Eu não mando nada, não, Brantinho. Quer nem uma coisa que tem vontade. Faz em 100 agora. Eu não tô com força. Ela faz em 100 agora. Que que é? Eu fiz tudo certinho, tá mãe? Às 5 eu fui lá no Canário, vou falar com ele. Às 100. Eu vou rolar uma rapa. Deixa eu ver seu sonho entendendo. Peraí. Peraí, eu tô... Eu tô muito longe. Eu, hein? Qual problema de administrar o bem dela? Deve ter três padrinhos. Qual o problema da chubáquia é ter três padrinhos? Eu tava coçando o saco. Atenção. Aqui. Era uma caixa. Ele é um façante. Dinheiro pra besteira. Penta meu copo, por favor. Desculpa o atrânsito, pessoal. Já começaram aí a cerimônia? Cheguei agora. Olha só, depois eu vou querer cobrar juros, hein? Não, eu quero meu cartão, não quero tua máquina. Então tá. Olha aqui. Vou cobrar juros pra quê? Ele tá muito louco, Jussara. E aí eu tinha feito a tinta no corpo, né? Aquela tinta prateada. Só que eu fiz a amarela aqui no mamilo direito. E essa aqui é o mamilo esquerdo. Tá errado, né? Ao contrário. E aí eu botei. Eu não sou da área da arte, brother. Graças a Deus. Que bom. Não puxou a mamãe, porque eu pintei. Eu não faço lá trabalho o dia inteiro. Eu tenho uma mulher pra dar conta. Peraí que deixaram o texto aqui, né? Um beijo ali. Peraí. Aleatório, aleatório. Abre teu olho, hein, mãe. Abre teu olho que quem planta fumo, colhe planta. Caramba. Cana. Tira a bota! Manda o Zé Guerreiro. Guerreiro com guerreiro. Cuidado que é teu? Bom, cuidado que é meu, brother. Tô sabendo que precisa de papo é com o canário. Ah, tá. Olha aqui, ó. É tanta droga na minha vida que daqui a pouco eu vou ser contratado de droga, tá? Ó, eu tô saindo e volto daqui a pouco, tá? Volto até agora. Tá, vai. Vai, vai, porque... Do feijão mesmo? Antigo, já mancou o nado, já pensando em tudo que podia acontecer. Nada disso. Eu chego aqui. Fala. Vem cá, rapidinho. Fala, fala. Com amor. Eu não acabo de lembrar esse caralho, qual é a frase? Eu não me preocupei, quem se preocupou foi o CRIENTE. E quem manda é o CRIENTE. É verdade. Quase que eu ganhei. O CRIENTE. Ai, eu queria tanto que ela queria. Supimpa. Supimpa. Em 15 séculos. Eu busquei isso. Supimpa. Só eu que tô. Meu amor, você não tá entendendo. Não, não. Eu esqueci o finalzinho. Eu meti um supimpa. Deus olhou pra mim e pensou. Um supimpa. É o quê? Olha aqui. É... Qual é a circunstância se eu vou trabalhar com peixe? Tu tem que mostrar o cartão. Tá aqui a solução dos nossos problemas. Depois da bronca vai direto. Sabe aqui, o prot é peixe, ele vai falar peixe. Não, não fala com peixe. Não falou, ele entra com peixe. Qualquer coisa é peixe. E a rádio informa. Tá ótimo. Vamos nesse ritmo. Que a gente chega. O Marquinhos tá começando a ficar. Toma. A liberta já pintou 21. E a rádio... Parei de colar. Parei de colar, parei. Eu desisti. E a minha mão vai decretar um estrago oficial. Tu falou, Rodrigo, isso? Ele desistiu, isso é um toque. O que é, amor? E a minha mão vai decretar um estrago oficial. Eu falei isso em outras palavras, porque foi dentro do que ela falou. Tu sabe que tu já cagou teu cabelo, né? Teu cabelo era uma flor e agora... Ele virou um cacto. E aí você abriu o sol. Pode saber. Ele tá todo lateralizado. A Bruna pirou na lateral. Ele virou um sol agora. Mais alguém. Vamos seguir. Ai, gente. Ai, 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 ai. Ai, parece a Nemo? Não, é a Dolly. Olha aqui. Eu tô completamente perdida, Lelê. Eu realmente não sei onde seguir. Que bom que vocês veio, viu? A gente fica bem feliz. Não, sério mesmo. Não, isso é sério mesmo. Vou até dar um beijando nela. Não, tá linda. Veio muito bonito. Tudo bom? Tudo bem. Graças a Deus. Olha aqui. Eu queria aproveitar. Vocês sabem que a Marraia tá fazendo aniversário. Vamos cantar parabéns pra ela? Parabéns pra você. Nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos teve a fé. Que problema na TV? Que problema na TV? Eu vou acertar a TV. Ai, Renan. É bom que ganhei essa festa. Porra! Que problema na TV? Mãe, acabei! Calma aí que a mamãe vai limpar. Não aguento. Caiu ali um querobel supino ali que eu ouvi. Vamos ali? Olha, eu trabalho com pontos de pressão, sabe? Eu tiro qualquer tipo de dor de qualquer lugar. Então, eu acho que eu tô precisando mesmo de uma massagem porque eu tô com muita dor nas costas. Você acha... O que que foi? O que que foi, amiga? Desculpa, gente. Eu gosto de me divertir. Eu também. Me ajuda aqui, dona Graça, por favor. Desculpa, né? Eu tava completamente louca. Ela tá um pouco agressiva porque ela é professora do... MMA. Eu gosto de MMA. Mar... Marmo... É muito difícil pra mim. Tadinha, ela viu um buraco e ela entrou. Ela viu o que? O sequelado não falou, ela entrou. Eu fiquei com uma cara, né? Tipo... Mantei o ritmo da cena.